e aí olá o seu bem academia bordo pra você vamos começar a música do crau eu vou apresentar as gatas da academia da menina da hora né e tal tudo com a nossa loira linda maravilhosa seu nome a maura da Lina? Carla seu nome minha linda? E aí? Seu nome? Ione Aline Aline Juliana Juliana Ellen Ellen Ione Ione Rosângela Carol Zemim Deixa aqui dançar, hein? Quebra! Vou soltar o sangue! Quebra tudo! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Chica a barriga, eu cheirou, Eu fui a batade, Eu fui a batade, Gente, eu venho semロ, Dejeito a brenda, Ferra que são as tuas, Eu sou o teu choque, No seu tempo eu vou achar, Eu vou achar... Cada de costas e eu vou ao ca... E aí? Uuuuh! Vamos lá! Se prepara que o velho chegou Bebe a batalha de piquinha e cumbia Se o outro manda de voa só no rosto De jeito que o sangue gosta É o meu amor, é o meu amor É a citação da palha do velho É o meu amor, é o meu amor Se eu vou te chamar, é o juro desea na linda, com o cheiro Se ela derrubou a chora, se eu quero ficar E na balde toca se eu quero ficar E na balde toca se eu quero ficar E na balde toca se eu quero ficar E fazer um prato Eu vou ... Eu vou ... Eu vou ... Eu vou ... que não pegou a câmera Valeu ... Palmeiras pode ser embaixada